Oh, Padre, nunca mais esqueceremos os heróis do quarto de fevereiro. Oh, Padre, nos saudamos dos teus filhos, contados pela nossa independência. Oh, Padre, nos saudamos da nossa história, construindo no trabalho o homem novo. Oh, Padre, nos saudamos da nossa história, construindo no trabalho o homem novo. Angola Verde, revolução, pelo poder popular. Pátria Unida, liberdade, o sabor de uma só nação.